João Paulo, eu vim saudar o teu povo E te trazer o abraço do meu viver o mundo João Paulo, eu vim saudar o teu povo E te trazer o abraço do meu viver o mundo João Paulo, querido, o povo sabe como é Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê João Paulo, querido, o povo sabe como é Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê João Paulo, querido, o povo sabe como é Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê João Paulo, querido, o povo sabe como é Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê João Paulo, eu vim saudar o teu povo Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê João Paulo, querido, o povo sabe como é Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê João Paulo, querido, o povo sabe como é Trincheira de peixinha, herança de mãe de gê Música Jovem Pan Rua rea um prazer no freakin Um prazer no péssimo Uruuu Um prazer no moment Rua rea um prazer no péssimo Um prazer no péssimo Vem, vem, vem Tchau, tchau.